O que eu falo é que existe uma diferença entre passeios. E aí, são dois tipos de passeio. Um é o passeio de esteira e um é o passeio de exploração. O que acaba acontecendo? Se você só fizer o passeio de esteira, você dá gasto de energia, mas você não dá essa interação social pro seu cachorro. Se você faz um passeio só de exploração, você dá interação social, mas você não dá gasto de energia. Como eu faço com a Scania. Eu moro a mais ou menos um quilômetro exato do parque da primação. Ao invés de eu sair e parar pra ela fazer, eu vou daqui até o parque numa toada. Chego lá, eu libero ela. Passear. Eu deixo, eu dou a oportunidade pra ela de fazer necessidades. Então, ela faz xixi. Se eu enrolar um pouquinho mais, ela faz um cocô. A partir de agora, a gente corre. Eu entro no passeio de esteira de novo. Volto mais de boa, tá? E quando eu chego próximo ao meu prédio, eu dou mais uma liberada pra ela. Que seria mais uma interação. De sentir novos cheiros, de ver novas coisas. E assim sucessivamente. De ouvir novas coisas. Eu faço isso duas vezes. Então, é o passeio que seria o seguinte. O meu passeio, tá? Então, são 30 minutos, que é o passeio de gasto de energia. 10 minutos de interação social e mais 30 minutos de gasto de energia. O que pra mim é 30 minutos antes, pra você é 30 minutos depois. E tudo bem. Não tem nada de errado com isso. É a sua forma, é o seu jeito e tá ok. Tá? O que não pode, é só isso aqui. Só ter interação social durante os 60 minutos. Porque aí, é o momento que a pessoa vem virar pra mim e fala assim, Rafa, mas o meu cachorro não gastou energia. A ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso.